Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo um vídeo diferentão aqui no canal e aí eu já quero que vocês me falam se vocês gostam desse tipo de vídeo, que é um vídeo de recebidos barra comprinhas da China, tá? Isso eu já trouxe aqui no canal. Só que ele é relacionado à decoração porque eu recebi o contato de um site chamado Yo Shop, que eu vou deixar o nome pra vocês aí depois o link na descrição também, tá? E de tudo que eu mostrar vai ter o link. Eles entraram no contato comigo e falaram se eu não queria escolher umas coisas de lá. E aí quando eu fui ver as coisas no site, eu gostei muito das coisas relacionadas à decoração que tinha lá. Então eu escolhi tudo disso porque eu farei o tour da minha penteadeira, que vocês tanto me pedem, atualizado, em breve. E eu escolhi tudo que vai pra minha penteadeira. Aí eu falei, ah, vou mostrar pra eles o que eu escolhi, né? Então hoje eu vou mostrar pra vocês essas coisas desse site, tudo relacionado à decoração e tudo relacionado à decoração praticamente da minha penteadeira. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa um like pra eu saber. Se inscreve aqui no canal se você for novo. E é isso, bora começar esse vídeo. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é isso aqui, que é uma coisa bem simples. Que é tipo porta organizador de acrílico. Aí você vai me falar, nossa Nicole, que coisa besta isso daqui vende na sua cidade, no centro, pá. Eu sei que vende, só que é muito, muito caro essas coisas de acrílico, pelo menos onde eu moro e nas proximidades. Eu acho muito caro. Então eu pedi lá desse site do Your Shop e eu achei ele bem bonito, a qualidade é bem boa. É tipo aquele acrílico zão pesado. E é onde eu vou colocar meus pincéis e talvez alguma besteirinha aqui, não sei. Mas eu tô focada nos pincéis porque um que eu tinha de acrílico muito bonito, eu quebrei. Então eu tava precisando de um novo. E esse aqui, eu vou deixar sempre o valor das coisas do ladinho pra vocês, tá? Mas eu achei ele super bonitinho, então ele vai pra minha venteadeira. Próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês, não me julguei, é uma coisa muito besta, mas eu vi no site e falei, Ai que legal, quero. E é isso aqui, que é um potinho que vem com algodãozinho, cotonetezinho, tudo de maquiagem, sabe? De limpar maquiagem, assim ó. E aí eu me interessei e vem com uns algodãozinho muito legal, que eles ficam grandes, só que eles são mini, assim. Você molha e eles ficam bem grandes. E também tem esses tipos aqui, ó. Ai que negócio bagunçado. Tem esses aqui, que é usado muito na maquiagem, mas eu quero deixar ele na penteadeira pra numa emergência, se eu tiver sem nada com aqui pra eu usar, ou usar em alguém, não sei. Aí eu vou utilizar. E também eu achei um potinho muito bonitinho, ele é um acrílicozinho mais leve e já dá pra eu deixar na penteadeira direto, mesmo quando acabar esse, eu vou colocar algodãozinho aqui dentro e vou deixar na penteadeira. Então, eu gostei bastante dessa besteira que eu escolhi. Gente, a próxima coisa é uma fronha de... eu não sei se isso chama fronha... É de almofadinha. E ela, ó, é assim, desse estilo fofinha. Eu não sou muito do tipo fofinha, tá? Mas eu achei ela interessante, eu queria uma branca. Então, ó, ela é assim, tem cílios. E por que que eu peguei ela? É uma coisa muito besta, que vende aqui também. Só que, como eu já tava olhando no site, eu tenho essa fronha aqui. Fronha não, travesseiro. Tenho esse travesseiro aqui, cinza. Só que ele não combina com o tapetinho que eu tenho na penteadeira, que vocês não vão conseguir ver, mas no vídeo da penteadeira vocês vão ver. Que é um tapetinho marrom, então ficava brigando o cinza com o marrom. E por isso eu vou colocar esse branco aqui, ó, pronto. Vai ficar show! A próxima coisa, também nessa vibe de cílios, é isso aqui. Vamos ver se eu consigo abrir pra vocês verem. Ó, vamos lá. É um ombreguenais assim, ó. Difícil, viu? Muito mais difícil do que eu imaginava. É assim. Aqui. Aqui. Vocês vão entender? Gente, isso daqui é um ombreguenais de colar na parede do quarto, no caso, que tem um olho bem sensual, assim. Eu queria um olho com delineado, mas não tinha, mas tudo bem. E aí, eu quero colar em cima da minha cama, porque eu durmo em beliche, minha irmã dorme embaixo, eu durmo em cima, e a parte de cima da minha cama não tem bolhufas de nada, é só uma parede branca e é do lado da penteadeira. Ó, penteadeira de novo. E aí eu quero colar lá. Eu não sabia que era tão gigantesco esse olho, mas vai caber. E aí eu vou colar, se eu colar, até o tempo de eu liberar esse vídeo pra vocês, eu vou e posto uma fotinha aí, eu posto um vídeo, e aí vocês vão ver. Mas eu achei bem legal. A próxima coisa é fofa, mas eu não sei porque que eu escolhi ela até agora. Ó, é isso aqui, é uma caixa. Aí tem outra caixa dentro. Aí vocês vão achar muito lindo, maravilhoso. Eu sei, é bonito, ó. Ah, tá do lado errado, calma. Aqui. É uma flor. É uma flor gold. Ó, ela é bem bonita. Eu achava que ela era bem podrinha, mas não. Ela é, tipo, bem forte, uma qualidade bem boa. É tipo uma coisa meio a bela e a fera. Mas, gente, eu não sei aonde eu vou enfiar essa flor. Não sei porque na minha cabeça eu achei que ela ia combinar com a penteadeira, mas não vai combinar em nada. Não tem nada dourado na minha penteadeira. Não sei onde eu vou enfiar essa flor, mas eu achei ela bonita e eu quis. Metia louca mesmo. A próxima coisa, eu tenho até vergonha de mostrar, mas eu tenho que mostrar. É essa florzinha aqui. Mas eu tenho uma explicação por ser uma florzinha. Eu achei que era um buquê com essa flor aqui, branca, bonita, pá. Mas não é, veio uma flor, uma flor. Eu não sei se eu não li direito, mas eu jurava que era um buquê, porque na imagem tava um buquê. Era um buquê na imagem, não tô louca. E eu queria trocar o buquê que eu tenho dessas florzinhas de mentira ali em cima, no nicho da minha penteadeira. Porque o que tem lá, ela é meio amarela e eu queria branca. Mas chegou isso. Então, assim, o que eu vou fazer com isso, senhor? Ai, Deus. Agora as próximas coisas são só pincéis. Porque como eu ia atualizar a minha penteadeira, a coisa que eu mais precisava atualizar eram os meus pincéis, porque eu já tava usando isso há muito tempo, tava meio triste. O primeiro que eu escolhi é esse aqui, só porque eu acho ele bonito mesmo, porque ele não deve ser bom. Que é esse aqui, ó, que é uma réplica de um da Nars. Eu tenho um da Nars, que é esse aqui, que foi dessa linha. E aí eu queria um que continuasse essa linha. Não sei porquê, mas eu queria. Então, ó, adquiri esse aqui. Ele é fofinho e tudo, mas eu acho que ele não deve prestar. Mas assim, eu queria, tá? Eu tava com um briga, então eu escolhi ele. Agora vamos pras partes mais maras dessas compras, que é esses kits de pincéis aqui. Vou mostrar esse primeiro. São todos pincéis da Real Techniques, todos originais. Tenho certeza absoluta. Lá no site tava falando que era original. E eu também já confirmei, porque eu tenho pincéis da Real Techniques original. E eles são o mesmo. E esse kit aqui eu já tenho, esse roxinho aqui. Por que que eu pedi ele de novo? Porque esse pincelzinho aqui, ó, meu quebrou. E era um dos que eu mais gostava. Então eu pedi de novo, porque tinha no site. Eu tive a oportunidade, então eu pedi. Amo os pincéis da Real Techniques, assim, de morrer. Eu pedi esse kitzinho de novo, que é mais pra, tipo, é... Pros olhos. Todos pros olhos. E esse daqui é de sobrancelha. Agora o próximo kit que eu tava muito ansiosa pra chegar, que é esse aqui, que eu não tenho ele. Ó, ele é assim. E ele tem pincéis focados mais pro rosto. Tirando esse aqui, que é um pincel muito maravilhoso, que eu acho que vai dar pra fazer essa marquinha aqui de iluminador. Que eu acho que vai ser Mara. Então, é mais focado pro rosto. É pra corretivo, pra blush, contorno, pra base. E, gente, o legal dos kits da Real Techniques é que a maioria deles vem com esse estojinho, ó. É muito prático. Eu já tenho dois, agora eu vou ter mais. Estou feliz que é muito prático, principalmente pra casa do boy no fim de semana. E agora o último kit, que também é a última coisa, que eu escolhi lá do site, é esse kit aqui, que ele tem um design exclusivo. É muito lindo esse pincel, porque ele é rosa, mas ele é um rosa, tipo, bem brilhante, assim. Ó, esse aqui. Ele é assim. E aí tem esse daqui, que é mais pra contorno. Este daqui, que é pra passar o iluminador, que eu tô ansiosíssima pra testar. E esse aqui é pra corretivo, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Esse outro aqui é pra setting brush. É pra selar a maquiagem, pra selar, tipo, corretivo. Ó, ele é bem pequenininho, assim. Então, eu estou muito animada para usar meus pincéis da Real Techniques, porque eu já tava doida atrás de pincel novo. Bom, beijo, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo diferentão que eu fiz, relacionado à decoração. Então, se vocês gostaram, deixem likes pra mim, se inscreve no canal, deixem o seu comentário pra eu responder, porque eu adoro conversar com vocês nos comentários. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão!